Nos reunimos hoje aqui no Palácio do Itamaraty para um debate muito rico sobre aspectos tópicos e mais abrangentes também da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas e do funcionamento do Conselho como um todo. Eu pude aprender bastante com as opiniões de colegas, de diversos stakeholders. Isso foi muito interessante nesse debate. Não foi um debate restrito à diplomacia ou a políticos. Não, a sociedade civil esteve presente, representada por acadêmicos, por membros de think tanks, as Forças Armadas se fizeram presentes. E o que eu chamaria atenção para este evento, um aspecto interessante, foi o avanço no que diz respeito a questões mais procedimentais. Anteriormente, o que se via aqui no Brasil era um debate mais abstrato e politizado. Eu entendo que o grande avanço na agenda de discussões deste dia de hoje foi que a tecnicalidade não foi abandonada. A gente conseguiu descer a um nível de profundidade muito satisfatório e eu saio daqui revigorado e muito animado com os rumos da discussão na política externa brasileira sobre a reforma do Conselho de Segurança. Obrigado. Obrigado.